Um grupo de bancários realizou hoje em Campinas um protesto por melhores condições de trabalho. A categoria não descarta outras paralisações se não houver negociação. A paralisação das atividades nas quatro agências do HSBC em Campinas ocorreu por melhores condições de trabalho. Dos 350 bancários da região metropolitana, 60 foram demitidos com extinção de departamentos e postos em 2012. A gente tem visto agências aí com três funcionários, na nossa base aqui, a gente tem visto agências com três, quatro funcionários, um caixa atendendo apenas, às vezes o gerente administrativo tem que atender no caixa porque não tem caixa. Então a condição de trabalho no HSBC hoje está péssima. O movimento faz parte de uma campanha nacional. Quase mil postos de trabalho foram fechados no ano passado em todo o país. Além das demissões, também há um descontentamento por causa da alteração do plano de assistência médica, que está com descontos maiores para os bancários. Além da greve, o Sindicato dos Bancários também fez desta quinta-feira um dia de protestos e manifestações contra as práticas adotadas em outros bancos. O alvo foram as 14 agências do Itaú no município, que conta com 2 mil funcionários. E só no ano passado, desligou 400 pessoas. Em 2012, o banco foi o que mais demitiu no país. Quase 8 mil postos de trabalho foram fechados. O lucro da instituição foi o maior do sistema financeiro nacional, atingindo 14 bilhões de reais. Mesmo assim, as demissões continuam. Com o quadro de funcionários reduzido, o sindicato afirma que há sobrecarga na jornada, além de imposições de metas abusivas. Uma situação que tem deixado os trabalhadores doentes. Em torno de 12% da categoria hoje tomam remédios controlados, tarja preta, porque há uma pressão muito intensa no ritmo da atividade de trabalho. O objetivo nosso é que o banco abra a negociação. Mas se o banco não abrir a negociação, é evidente que vai haver outras paralisações. Nós entramos em contato com os bancos Itaú e HSBC. As duas instituições disseram que não vão se pronunciar.